Gente! Vai na Rua da Mari, Renata e Etnéia. Rua da Mari, Renata e Etnéia. É o bonde da churréia. Toma ar thoughtada do coteiro, porra. Toma ar thoughtada do otero, pára, cheia de ódio. Toma gacete no canto, gacete no canto, gacete no canto, ta voz. Toma tudo lá dentro. Sua safado. Sei que tu gosta de fuder a onda. Aquilo fica louca. Solta, pede que a gente bota safado. Sessone de toma 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 Para de caô, é de noite ou é de dia? Eu sei que eu sou bandido mas eu também canto puta Tudo tranquilo Nada tá fora do normal Pega a visão Esse é o Felipe original Hoje a topa te pega de jeito Com a pirança jupando no seu pinto Puta ligada ela senta gostoso Bem mulher ela gosta muito Toma botanda no útero toma aqui Toma botanda no útero porra Toma botanda no útero Toma cacete por cento Toma cacete por cento Toma cacete por cento Não dá pra ser deimida de peitá tomar cacete por cento Toma cacete por cento com cacete por cento Touta liga tu vai Toma tudo lado dentro sua safada Se tu gosta de f***r a onda Que tu fica louca soltá Pede que eu te voto safado sem seu sonho Toma 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 pai Pede que eu te voto safado sem seu sonho Toma 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 vai Pera que eu te boto safana, sensores tomatômicos